Galera, hoje eu trago para a gente jogar até zerar aqui um game que para mim dividiu muita opinião assim nos anos 90 entre ser bom ou não ser bom, hoje eu trago para a gente jogar até zerar aqui o First Samurai que foi lançado pela Kenko também que é a mesma produtora né, a mesma distribuidora na verdade do Top Gear, esse jogo aqui pessoal a história dele eu custei entender, mas eu tentei traduzir o máximo que deu aqui dessa abertura do game tá, onde conta a história mesmo do First Samurai, o que que incentivou ele a fazer as missões que ele tem que fazer e tudo tá envolto ali do Rei dos Demônios que encontra né, o First Samurai treinando com seu mestre, tá vendo, o Rei dos Demônios, esse bicho feio de azul ali ó, ele desce do alto das montanhas para observar o Mestre Samurai e seu aprendiz ali, quando de repente ele ataca os dois, quer ver, eu vou adiantar um pouquinho aqui para a gente chegar lá ó, enquanto ele vai atacar o Mestre Samurai, ele acaba prendendo o First Samurai na sua magia e deixa só o Mestre Samurai lutando com ele sozinho e com isso o Mestre Samurai acaba levando a pior né, acaba morrendo, só que no seu último suspiro de vida ele invoca ali um Mago Supremo né, que é representado por aquele rosto roxo ali que aparece na tela, tá vendo, e esse Mago Supremo é invocado para nos ajudar né, o Mestre ali do Samurai queria proteger o seu aprendiz e tal, e pede esse Mago para proteger ele, só que o Rei dos Demônios depois de fazer essa atrocidade ele foge para o futuro né, e com a ajuda desse Mago, o fã Samurai consegue né, ir para o futuro também, acreditei que é com a magia desse Mago que a gente consegue ir para o futuro, então a gente vai ter que passar por várias etapas do tempo aí, até chegar lá no futuro onde está o tal do Rei Demônio, que é no palácio dele lá no ano 2000 e cacetado, só que a gente começa o jogo em, eu acho que é 1930, tá vendo, e beleza pessoal, então vamos lá conferir essa gameplay até verá, bora lá. Então bora lá conferir essa gameplay pessoal, já peço a vocês que deixe o like no início do vídeo para não esquecer e se inscreva aí no canal, caso você ainda não for inscrito e curte essa pegada dos retrogames, beleza pessoal? Então vem comigo. só uma correção, eu falei na abertura do game na introdução aí que a gente começava em 1930, eu estou errado pessoal, a verdade a gente começa em no ano de 1730 e vamos avançando no tempo até chegar no futuro onde o Rei Demônio está, beleza? Vamos lá que tem muita coisa para explicar sobre esse jogo, tá vendo ó, 1730 onde a gente começa no campo de batalha ali né, é Battlefield, e basicamente aquele mago né, nos leva para esse tempo, por isso que a gente chega ali através dessa esfera roxa né, aquele mago lá trazendo a gente para esse tempo, beleza, a gente chega ali, bacana, ó, basicamente como vocês podem ver, a gente tem ali embaixo ó, representado por um braço, a nossa vida né, que é o life, começamos o jogo com 4 vidas, tá ali embaixo também, e tem alguns itens que eu vou explicando para vocês durante a gameplay, como é que a gente faz para usar, encontrar eles, para que que eles servem, e aí vai, beleza, os comandos do jogo como é que fica pessoal, o Y a gente dá espadada, o B a gente pula tá, colocando para cima a gente pula mais alto ainda, segurando para cima e apertando o Y a gente dá espadada para cima também, tá, e isso é quando a gente tá com a espada tá pessoal, quando você tá sem espada a gente dá soco, esse primeiro item que a gente pega aqui, ele é um Warp né, a gente consegue ser teletransportado de um lugar para o outro, vou mostrar para vocês como é que funciona na prática, tá, aqui tem alguns itens que a gente pode pegar, eu peguei uma faquinha ali ó, apertando select, você seleciona os itens que você tem ali embaixo, para tá usando, isso aqui é uma runa tá, que a gente tem que pegar aqui ó, tá vendo, essa é a primeira runa, é a runa mística, beleza, a gente precisa de 5 runas místicas, para invocar o boss da fase tá, então você é obrigado a encontrar essas runas aí, para conseguir enfrentar o chefe de fase, vou matar esse bicho aqui, toma toma, de vez em quando você vai encontrar uns baúzinhos com alguns itens, e toca essa musiquinha né, é tudo que você encontrar fruta, no caso aqui é life tá, que você vai restaurando sua vida, beleza, e quando você zera seu life, aquela parte onde está a força ali, que é a sua espada, ó, a espada desaparece da sua mão, e aquela parte onde está a força, ela se transforma em seu life, é como se você tivesse 2 life, sabe, ó, aqui a gente pode lançar as faquinhas com o botão lá, tá vendo, a gente pode escalar também, ó, encostando nas coisas, quando você encontra essa carinha do mago aqui ó, pegando ela, você mata todos os inimigos que estão na tela, e essa parte aqui onde tem tipo um vaso, ó, tá vendo aqui ó, se você abaixar ó, vai consumir um pouco da sua magia ali da espada, e com isso você, ali você colocou um checkpoint aqui, quando você consegue fazer isso, você marca um ponto de checkpoint, aqui tá a segunda runa da fase, e achou a cestinha de fruta, vai lá e pega aquela life né, para você recuperar sua vida e tal, e tem muitos locais aí que você consegue quebrar dando espadada, você viu, ó, esse aqui é tipo um sino que a gente encontra, é o Magic Bells né, que é para a gente invocar o mago ali, para ele nos ajudar em lugares que a gente não conseguiria passar sem ele, igual aqui por exemplo ó, tem o fogo ali, a gente não consegue passar, a gente tenta andar sobre o fogo e a gente vai morrer, então a gente seleciona o sino e aperta o botão A, invocando o mago, ele vai usar a sua magia, para liberar o caminho para a gente, aqui mesmo ele vai invocar tipo uma chuva lá, e vai apagar o fogo todo, a gente espera ó, então esse mago você vai precisar dele o tempo todo, o tempo todo, e é bem interessante isso tudo né, porque o jogo ele é bem bacana porque ele tem muita coisinha, beleza, esses pontinhos das criaturas que eu mato que vem para cima de mim, são pontos de magia tá, para nossa espada ali, aqui tem um machado também ó, eu posso pegar ele só que eu prefiro continuar com a faca, eu vou cair aqui na cachoeira ó, porque aqui tem uma comida escondida tá vendo ó, food, e sempre quando você encontra um baúzinho cheio de comida, toca essa musiquinha cabulosa, esses caras cuspindo fogo ali, eu não costumo ficar perdendo tempo com eles né, eu vou embora, cuidado que esses bichos aqui, esses bichos são traiçoeiros, vamos marcar aqui mais um checkpoint, já vai consumir um pouco da minha magia da espada, mas vale a pena né, vamos subir, é, todo sininho que você encontrar é super importante pegar ele tá, aqui embaixo mesmo tem outro sino ó, esse sino a gente vai precisar para sempre estar invocando o mago, ó e aqui tem mais uma runa, a gente precisa pegar ela, falta só mais uma para a gente invocar o boss, e aqui eu vou tocar o sino para invocar o mago de novo, para ele colocar as plataformas na cachoeira ali, que não tem a princípio para a gente passar tá vendo ó, se não você vai tentar subir aqui e não vai conseguir, beleza, ó aqui tem uma Shuriken bacana ó, do lado do fogo aqui tá vendo um item aqui ó, pegou, essa Shuriken ela acompanha a gente para onde a gente for, desde que você não morra, se você morrer você vai perder ela, ela vai desaparecer, mas ela vai atacando os inimigos em todos os lugares, aqui mesmo tinha uma plataforma, eu acertei ela tava invisível, quando você acerta ela aparece, aqui dá para quebrar a parede também ó, calma, beleza, mais um sininho, para invocar o mago de novo, então assim a primeira fase fica muito claro o que que você tem que fazer, é uma fase introdutória eu diria assim do jogo, para você aprender o que fazer mesmo, porque as outras fases já fica mais complicado você entender isso, na primeira fase você já tem que ficar craque em saber usar as coisas, para não passar raiva nas outras fases, deixa eu ver aqui, eu acho que dá para quebrar também ó, tem um life escondido aqui bem na parede, vocês viram, dá para quebrar ali, cuidado para não cair no fogo tá, cair no fogo aqui morre mesmo, pegar a última runa que falta, deixa eu matar esse sapo aqui na faquinha, e vamos embora, pegar aqui um life, tá vendo, a primeira fase vem muito life, aqui é o checkpoint ó, vamos pegar ele, e aqui chegando no boss vocês vão ver que as 5 runas que eu peguei, a gente vai utilizar ela né, o Force Samurai usa sozinho aquilo ali, para invocar o boss, sem essas 5 runas a gente ia chegar aqui e o boss não iria aparecer, para matar esse primeiro boss é só segurar para cima e ficar dando espadada, pode ficar tranquilo aqui no meio, os ataques do boss azul a gente consegue destruir com a espada, agora do boss vermelho não, aquelas esferas de poder que ele manda, aquele fogo né, aquele fogo ali a gente não consegue destruir, pode ficar aqui que vai ter uma hora que eles vão enfiar cara, aqui é a hora da gente espancar eles, olha aqui ó, nossa não morreu ainda, caramba pessoal, morreu, boa, vocês viram que eu perdi a minha espada, aquilo ali é porque meu life zerou né, a espada mágica some e ela transfere o poder dela para mim, para mim ter uma vida essa entendeu, por isso que ela desaparece, beleza, a gente agora foi teletransportado para um expresso do tempo né, que é um trem mesmo, a segunda fase a gente vai passar por ele, e toda fase a gente chega através dessa esfera né, que é o mago levando a gente para o futuro, beleza, aqui no comecinho dessa fase já tem uma runa escondida aqui ó, esses carinhas que estão ali em cima, se você quiser derrotar eles aqui por cima, você já pode mandar a espada assim para cima, que você consegue atingir quem está lá fora do trem, tá vendo, e se embora, esse trem aqui, ele não é confuso de passar, é até tranquilo, né, o chefe aqui também não acho muito difícil, mas é bom você prestar atenção nos caminhos que você está fazendo aqui, para você saber economizar life e tudo mais, chegar no chefe lá com uma condição boa, os inimigos desse jogo são muito chatos, tá vendo, eles voam para a cena da gente, meu life já está meiado já, ai, ah vou perder minha espada, vou zerar meu life vocês já viram né, ó, aqui tem um lifezinho, dá para a gente pegar ó, pega aqui o sininho que a gente vai precisar dele, volta, dá para atingir o cara lá do outro lado, vai para lá, e a gente não pode ficar encostando o inimigo não, que a gente perde life por contato também, isso é terrível, deixa eu pegar o checkpoint aqui, ó, não precisa ficar matando a galera toda, às vezes eu fico atacando demais os inimigos, não precisa, porque eles ficam dropando novamente, e vamos subir aqui ó, aqui que a gente vai usar o sininho ó, para apagar aquele fogo, na verdade eu acho que o mago congela esse fogo né, cada hora ele usa um tipo de magia diferente, e esse sininho caso você use ele em lugar errado, não vai acontecer nada tá, você não vai gastar ele, mas também não vai acontecer nada, aqui tem mais uma runa ó, pegamos a segunda runa, por isso que matando esses inimigos aqui não precisa sabe, vou vir aqui para trás ó, tem item aqui para gente ó, tem uns itens aí que eles são só pontuação tá, igual aqui mesmo, vem só pontuação, e eu quero mesmo é life né, life é, é mostrado como comida, como fruta também, como aqui por baixo que tem mais runas aqui ó, agora eu aconselho por baixo, uma facada, estou gastando minhas facas todas aqui, não tem problema não, importante a gente passar e ir tranquilo né, deixa eu ver o que tem para frente que eu não me lembro agora, não, a gente tem que ir para trás mesmo, é muito inimigo vocês estão vendo, toda hora parece um tan de bicho feio, calma, aqui a gente vai ter que destruir ó, destruiu, viu que tem uns negócios esquisitos aqui ó, toca o sininho, com o sininho aqui a gente vai usar o poder do magro de novo ó, tinha umas bolas de luz ali que não deixam a gente passar, depois que você usa o poder do magro você pode destruir elas ó, vai na espadinha aqui ó, dá até um sonzinho bacana, é tan tan, beleza, é, tem um item que eu não expliquei para vocês para que que serve, que aquele item ali embaixo ó, que tá simbolizado como 2, e ele nos teletransporta para o último checkpoint caso você queira sabe, eu vou usar ele já já para vocês verem na prática, deixa eu pegar uns life aqui, no próximo checkpoint que eu pegar eu vou usar ele para vocês verem, esse item é acumulativo tá, você vai pegando as fases daí, você acumula ele de verdade, sai, 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 calma, ai, esses inimigos é chato demais, pessoal, toma sacada, vamos quebrar aqui ó, ó, aqui tem mais um sininho tá vendo aqui ó, vou pegar o checkpoint ó, se eu peguei o checkpoint aqui e usar aquele item de teletransporte olha o que que vai acontecer ó, a gente vai ser teletransportado para aquele último checkpoint, né, independente de onde for o checkpoint você vai ser teletransportado para ele, beleza, aqui eu usei só para eu vou mostrar para vocês mas a princípio nessas primeiras fases aqui eu não aconselho usar ele melhor usar mais para frente tem umas faquinhas aqui é essa faquinha mesmo por exemplo o máximo de item que a gente consegue pegar dela são é 50 tá não tem como subir mais que isso vamos aqui pegar a última runa aqui beleza cuidado para não cair naquela energia senão você vai se lascar e aqui também dá para destruir você destrói ali tem mais um life não agora a gente vai enfrentar o boss é interessante você chegar nele com o life cheio vamos ter que usar o sininho aqui para desbloquear a passagem também tem uma barra de ferro ali na frente invoca o mago de novo lembrando que para invocar o mago você precisa ter o sino esse chefe aqui pessoal junta nele na espadada que você vai matar ele vai perder muito life mas eu aconselho a juntar no chefe na espadada tá ele morre rápido se for bem espancado aqui na espadada pode juntar nele juntar nele ó ó beleza morreu eu cheguei a perder minha espada mas eu vou matar ele ele parece exterminador do futuro é um robô meio esquivitão futurista e beleza agora a gente vai lá para tóquio em 1999 tá vendo que a gente tá só avançando o tempo só que o rei dos demônios tá lá em 2030 então mas o jogo no total aí é ele tem cinco fases tá já vou spoiler aí para quem não manja do jogo e essa fase que já começa a ficar mais complicada ele é mais complicadinho e beleza pelo que eu me lembro aqui em cima deixa eu desfri esse cara aqui ó tem muito inimigo chato no jogo aqui em cima já tem a primeira runa tá aconselho a pegar e pra cá já vai ter mais coisa para a gente pegar ó ó ó esses locais meio aberto aqui ó pulei tão rápido lá não deu para explicar nessas pontes aqui quando tiver uma falha nelas dá para vocês pularem no meio dela aqui vem muito inimigo não tem jeito aqui eu vou perder minha espada e vamos descendo aqui que eu lembro que por aqui tem um sininho beleza eu já vou perder minha espada meu life já era perdi a espada mas beleza sem problema não para recuperar a espada o que que a gente faz a gente vai derrotando os inimigos e juntando essa energia que é liberada no momento que a gente destrói qualquer inimigo tá vendo que vem uma bolinha para cima de mim ó uma luz ali não é energia e esse bicho aqui é chato demais velho beleza ó aqui eu vou ter que usar o sininho porque tem uma runa lá na frente só que a gente não alcança ela porque ela tá longe a gente precisa usar aqui o o mago né e ele faz tipo um esteem de um pouco essa ponte para a gente conseguir alcançar a runa que tá lá na frente ó beleza e agora vamos ver onde que a gente vai primeiro né o ideal é que era recuperar minha espada não sei se eu vou conseguir já você tem que encher o poder dela e esses bichos de azul aqui são ótimo para isso porque ele dá muita magia e sai fora beleza ali tem um checkpoint mas deixa eu olhar o que tem aqui em cima eu confesso para vocês que eu dei uma bugada aqui agora eu não lembro o que tem aqui em cima destruir esses caras aqui e não tem nada aqui beleza eu vacilei não precisava ter ele lá em cima e por aqui vai ter um checkpoint né vamos tentar pegar ele o rebate a magia desses bichos ao checkpoint que se quiser pegar ele é bom bom demais e vamos voltar por aqui e aqui tem mais um Sininho para gente pegar pega o Sininho oi nossa rebate a magia do cara na cagada velho e beleza mais um checkpoint aqui e aqui basicamente vamos destruir as coisas vai aparecer uns caras fechado para caramba não tenta enfrentar esses bichos que são muito chato e de azul que você pode ter rebate a magia de irmão aqui verde lá é melhor deixar esquerdo ai pessoal perdi a espada de novo e foi porque eu encostei no fogo e vamos descer aqui embaixo e ai beleza aqui mesmo você pode usar o Sininho se você tiver né se não tiver tem que procurar o Sininho aí e tem umas bombas aqui que ela é a arma secundária mais forte do jogo só que é muito pouca que a gente pega peguei 5 ali ó já acabou vou tentar recuperar minha espada a espada que destruir esses bichos o segredo desse bicho que é ficar bem perto dele que ele não consegue te atacar e vai passando para trás tá vendo ó junta nele fica pertinho dele que não consegue te atacar é aquele ali me atacou mas muitas vezes ele não consegue te atacar beleza a minha espada voltou bom então se você ficar recuperando a energia a sua espada sempre volta é esse é um dos segredinhos do jogo aí aqui eu subi aqui ó eu lembro que tem mais uma runa por aqui e a gente vai precisar dela aqui ó a outra runa tá aqui eu vou continuar por baixo que tem mais coisa aqui embaixo falta só uma runa vocês repararam aí um cinco no total né todas as fases são cinco runas as águas-vivas aqui estranha para verificar caramba porque elas são água-viva mas estão fora d'água e beleza pode destrói tudo eu falei destrói tudo mas o item que eu peguei era para destruir os inimigos tivesse na tela não tinha ninguém beleza aqui eu tenho esse Sininho para tocar aqui e o outro Sininho é para liberar a passagem do chefe vamos lá pegar a última runa que tá bem no cantinho ali ó beleza aqui como estratégia como estratégia vou perder minha espada aqui de proposta beleza e agora vou começar a destruir as coisas para me recuperar a magia da espada tá para mim chegar lá no chefe já rebentando ele a água-viva cuidado e tem um life que apareceu ele mas tá bem no meio do fogo é outra coisa que eu não falei para vocês que quando você tá sem a espada o botão x você chuta os inimigos tá o isso você dá soco e o x chuta e vamos descer aqui ó pegar um checkpoint né beleza e aqui você precisa ter mais um Sininho para usar aqui para chamar o o mago beleza só segue em frente se você tiver que a espada senão não vai tá aqui você precisa usar o mago para que você consiga destruir isso aqui ó cada negócio desse que você destrói que é tipo um espinho tá vendo ele libera um poderzinho para sua espada voltar tá vendo isso beleza maravilha a espada voltou pega um life aqui e esse boss ele é difícil tá tem que tomar cuidado cuidado com ele cinco runas invoca o boss ele vai descer ele é um bicho esquisitão ele desce ali tá vendo ele vem numa luz ele esquisita e vamos esperar ele a gente não pode fazer nada enquanto ele não chegar ali em cima para ele encostar na pedra e beleza a primeira coisa que eu acho que vai fazer é pular aqui embaixo ou então descer para cá você dá duas espadas nele e sobe umas duas espadadas e sobe deixa ele correr para lá e para cá não esquenta a cabeça com ele que uma hora ele vai vir aqui para cima pode deixar lá esquenta não tá tranquilo aí beleza não é que vim aqui ó você vai dando espadada nele ó e cuidado que esses bichinho dele é acerta a gente vez em quando e subiu de novo ó e bichinho dele tá arrebentando meu life cuidar não aqui vim para baixo assim e ele tá ficando só em cima da né e aí eu gostei de maninho ó se ele vim aí embaixo duas espadadas e sobe não tenta dar mais espadada que isso que não vai dar certo cara e aí e aí e aí e morre velho tá doido e a nossa não consegui acertar nenhuma vez calma deixa ele correr para lá e para cá e aí ó não desce que senão você vai se ferrar a nossa achei que nem morrer não demorou para caramba e beleza nesse macete que você mata direitinho só que você tem que tomar muito cuidado que meu life com isso aqui para morrer e ora a gente agora vai lá para o elevador do tempo né ó e essa aqui para mim eu acho que já é chover a última fase deixa abrir ali para mim ver não essa aqui é a penúltima fase tá o elevador do tempo e depois vem a última essa fase aqui você tem que quebrar tudo quanto é quanto é caixa tá vendo que tem coisas escondidas nas caixas inclusive coisa importantíssima como sininho do mago aqui para você ver ó tá vendo aqui eu achei um fino já quebra tudo aqui e que basicamente no jogo a gente precisa encontrar o que runas e os sinos do mago para ele liberar as áreas que a gente não consegue passar sozinho e olha destrói a caixa aqui ó toda caixa que você viu aconselho a quebrar ó aqui mesmo já vou tocar o sino tem uma barreira ali que não deixa a gente passar tá vendo ó o mago já vai fazer desaparecer e vamos beleza ó o checkpoint né sempre bom pegar ó viu caixa de madeira vai lá destrói tudo não dá amor cuidado que pode aparecer inimigo também a destruir aqui a cesta de fruta nem era para fazer isso porque meu life estava cheio né podia ter guardado lá para depois e tudo bem né que é o checkpoint esses bichos que flutuando ali toma cuidado que é muito chato vamos pular por aqui ó dá uma examinada boa nas áreas tá e sempre você encontra essas correntes aqui aqui você pode subir por ela com essas pedrinhas ela já dá para destruir também esses bichos aqui são chatinhos viu eu vou tentar por aqui ó eu vou aqui na parte de baixo primeiro depois a gente vai subindo aqui ó beleza ó ali eu vou ter que usar o próximo sininho já e viram que tem uma runa para cá ó aqui você distorce as pedras né e usa o sininho porque tem uma parte ali que a gente não consegue passar não tem jeito não tem como quebrar nem nada é só invocando o mago mesmo aqui ó beleza ó vamos que vamos segunda runa ai tem um pulo errado ali quase que eu me lasco vamos ver o que que tem para cá ó que eu não me recordo agora ó tem mais uma pedrinha que quebra garrafinha importantíssimo meu deus eu caí no negócio ali pessoal não adrenou meu life quase tudo beleza aqui aqui tem um negocinho pessoal deixa eu pegar aqui o check pior que eu não tenho magia para ativar o checkpoint ali ó aqui cuidado você pode até destruir ali ó mas cuidado para não cair lá embaixo você vai voltar lá no início o checkpoint ativado maravilha vamos destruir os bichos aqui para ver se a nossa espada retorna porque a gente perdeu ela de vacilo ó aqui tem um com as câmeras sei lá um negócio esquisito ali atacando a gente ó tá vendo aqui ó vamos quebrar no soco na espada ela é mais fácil de destruir é claro pegar a runa mas a gente tá sem espada vamos na mão mesmo três runas já foram beleza beleza quebra esse bicho aqui eu tô matando essas criaturas aqui para ver se a minha espada volta viu pessoal beleza voltou checkpoint ó beleza tá faltando runa ainda meu deus vou encaixar duas runas ainda pessoal estou em busca delas só tem um life ali mas não vou pegar ainda deixa eu guardar ó uma runa tá aqui ó beleza sai tá procurada para cá que faltam uma runa aqui tem uma faquinha dá para pegar a outra runa se eu não me engano ela tá para cá ó vamos descer deixa eu pegar um life aqui embaixo primeiro já deixei aqui de estratégia a outra runa tá aqui em cima ó ai bicho é muito bicho chato nesse jogo aqui ó aqui ó usa o sininho beleza ele vai fazer uma coluna de aço ali ó dá para subir por ela ó beleza subiu aqui ó mais uma runinha tem um life né pega que agora vai vir o boss maravilha esse chefe aqui vocês vão ver que ele é tipo um uma plataforma tem um umas partes de metal aqui e em cima tem uma televisão para mim aquilo é uma televisão a gente vai ter que destruir isso aqui que está embaixo primeiro a base dele ó cuidado que essa esse bicho verde que vem aqui ó essa bola verde cuidado com ela e destrói essa parte de baixo aqui ó beleza essas bolas verdes elas vão tentar nos atacar a qualquer momento ó aproveita que ela atacou cuidado pulou 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 para desviar né e destrói essa base aqui ó ataque esse telão aqui ó ataque é sem dó ataque é sem dó vamos ver se dá certo morreu boa pessoal juntei nele vocês viram né e ele mandando um tanto de bomba tudo rolando ali ao mesmo tempo mas deu certo que o segredo dele é você desviar no início né no início ali ele vem com aquelas bolas esquisitas parece umas melancias e aquela hora ali que é a hora de você desviar depois você junta nele e caceta agora a última fase pessoal dois mil duzentos quarenta e cinco é o ano que a gente vai encontrar o palácio do bicho feio do tinhoso essa fase aqui ela é terrível o chefe nem se fala o último boss então aqui tem que tomar muito cuidado ó destrói isso aqui ó calma e só isso aqui que tem uma faquinha aqui embaixo ó pega a faquinha calma e eu taco faca nesses bichos feitudo ai velho beleza ó pra cá não tem nada por enquanto vamos descendo por aqui ó na calma tá porque tem uns locais aqui que tem fogo e esse fogo não é bom deixa eu ver aqui dá pra destruir ah não foi uma boa ideia viu pessoal eu não quero pegar bombinha ó aqui dá pra destruir também só que na verdade eu vou primeiro por aqui vou descer por aqui ó calma desce na calma porque tem fogo pra todo lado ali tá vendo ó desce 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 beleza pega o checkpoint se der ai eu não peguei o sininho ih pessoal deixei o sininho pra trás eu preciso do sininho aqui ó vamos achar aí vamos achar aqui é bomba o sininho na verdade ai meu deus o sininho na verdade agora deu ruim pessoal cheio de bichos me atacando bicho não né fogo né pulando a gente ó aqui pera aí que eu tô achando que o negócio tava aqui pra me pegar ó não tem nada aqui ó tem nada aqui ó tem que achar o sininho primeiro né não precipitei e desci lá pra baixo aqui o sininho ó beleza esse sininho ele é obrigatório vocês viram né que sem ele não tem como eu passar lá de baixo a parte lá de baixo né esses bichos tão nojentos perdi minha espada não é vou usar meu teleporte pra ir lá pra que é checkpoint meu ó vocês viram que eu peguei o checkpoint aquela hora vou usar o teleporte pra gente ir pra lá sem enfrentar que é tanto de inimigo que não precisa boa isso é uma das magias do mago né eu acredito que seja também né beleza ó uso o sininho aqui esse sininho aqui o mago vai tirar aquela sei lá tem uma gosma roxa em volta ali aí vai liberar pra gente esse caminho aqui ó beleza vamos pegar a primeira runa pegou essa primeira runa aqui ó já vai pra esse canto aqui porque ah esse bicho é nojento já tem um sininho aqui ó beleza aqui daria pra subir mas não consegui ele mais eu ia pegar que é checkpoint ali embaixo mas tá difícil beleza deixa eu pegar o checkpoint aqui ó boa vamos subir por aqui que aqui se eu não me engano tem life e tem mais um shuriken que a gente pode pegar vocês tão vendo que eu tô com a minha shuriken até agora né que eu não morri ainda por enquanto né a gente tá com sorte ai bicho tá doido vai não morre não uma machada então beleza a segunda shuriken a gente tem duas ó pra nos ajudar se você morrer você perde as duas né que isso o bicho morre não ah doido pessoal olha bicho é bruto demais né não morre fácil não e esse divide ainda vira dois ó deixa aparecer mais inimigo ó pega isso aqui boa comidinha que é um negócio você teleportar né e o outro sininho a gente vai ter que usar aqui né tem fogo na frente não dá pra passar embora vamos que vão pessoal a gente tá indo bem até agora vamos ver até que hora que a gente vai poder contar a gasose né bora vamos seguindo esses fogo aqui dá pra gente pular então não precisa preocupar o checkpoint de novo ó aqui começa a vir um bicho terrível esses bichos que fica teleportando tem que tomar cuidado com eles que eles mandam uns trem na gente ó aqui tem mais um sininho vamos pegar beleza pegamos e esse bicho aqui ó toda hora ele aparece não adianta você achar que matou ele uma vez e acabou não é assim ó pra lá tem coisa não me lembra agora não tem nada né a gente tá arriscando a vida ali pulando por cima do fogo beleza tem que ir tentando quebrar as coisas mesmo tá é só assim que você descobre os caminhos ó mais uma runa aqui beleza vamos subir ó tem runa pros dois lados tanto pra direita quanto pra esquerda eu vou pela esquerda primeiro cuidar com esses tiros malucos aqui dessas armas beleza ó destrói ela aqui ó com a espada é fácil destruir esses bichos né pega aqui o poder do mago destrói todo mundo e quebra esse chão aqui ó checkpoint você precisa estar com um sininho aqui embaixo também eu já peguei esse vilão e aí é bicho demais pessoal ó o sininho eu usei no lugar errado tá vendo não funcionou você tem que usar aqui pra baixo ó tem aquele olho feio ali ó aquele olho giratório ali cabuloso ele ele não sai do caminho então não tem como destruir ela não ser com o poder do mago também beleza aqui a gente pega a nossa terceira runa eu vou pegar o machadinho que dá mais quantidade a bomba é mais forte mas ela sei lá pouca demais muito poucas unidades aqui tem um lifezão ó você pode aproveitar pra pegar e não sininho que você precisa demais pra fazer o restante do jogo e aí vamos ter que voltar lá pra cima ó voltou destrói tudo que tiver no caminho ah velho tem um bicho me atacando ó vamos subir por aqui ó beleza ó dá pra subir por ali também ó vamos tentar subir mais apesar que eu acho que não preciso subir mais agora mas vamos subir que a gente já tá no caminho mesmo ó tem mais uma runa ali vocês viram uma runa aqui ó usa o sininho usei o teleporte velho que burro vamos ver pra onde a gente vai lá embaixo ó aí me lascou agora só me lasquei pessoal os inimigos voltam meu Deus meu Deus vou mudar de estratégia aqui pessoal vou passar por outro caminho eu preciso recuperar minha espada lá embaixo tem uns inimigos muito forte aí sem espada é muito complicado meu Deus olha tô quase recuperando a espada né mas não vai ter jeito vou ter que ir por lá mesmo vai ter jeito não beleza a minha espada já voltou ó aqui dá pra destruir também a gente cortou até um caminho ali né parece pega isso pega isso aqui na verdade cortou caminho coisa nenhuma é por baixo mesmo não tem jeito uma cesta de comida ali vai ser bom pra nós pegar ela aqui tipo não é confusa essa parte sabe ela é até tranquila o problema é a quantidade de inimigo é a quantidade de inimigo vou preparar minhas facas aqui pessoal o que que eu tô arrumando gente apertei sem querer o negócio velho esse poder de teleportar ele é muito chato hein eu tava querendo selecionar as faquinhas fica na faquinha pelo amor de Deus nosso Deus velho sem querer que burrice velho foi feio ali agora eu preciso da espada aqui ó meu Deus é life os inimigos eles dropam né novamente novamente toma facada pra deixar de ser besta o pessoal eu passei no lugar errado tem uma runa que tá lá pra baixo vou tentar salvar aqui beleza tem um sininho que tá aqui vou precisar dele é claro só que tem uma runa que foi pra trás a runa tá aqui pra trás né algum pedaço aqui aquela hora tava em cima dela acabei vacilando hein beleza não é pra lá toma facada deixar de ser feio ah tá lá em cima já deu pra ver ai bicho feio velho tem que pegar essa runa aqui e depois é só ir pro boss lá porque ui que a última runa tá lá perto do chefe beleza pegar o sininho né boa e aqui agora dá pra me usar o teletransporte só pegar essa runa aqui abre o caminho a runa que bem que dá pra subir por aqui também eu acho não dá não né então vou usar o teletransporte e ir lá pra aquele ponto onde eu peguei aquela runa aquele sininho naquela hora que eu fui lá pra frente aí vai rolar eu me atrapalhei um pouco nessa última fase mas a gente tá indo mais ou menos bem aqui já temos o último sininho a gente precisa o que agora ó subir subir pra cá ó pegar isso aqui ó beleza as minhas churiquinhas me ajudaram demais ai perdi a espada sobe vamos subir ó nosso objetivo agora é subir mesmo acho que eu tenho que pular por aqui ó nossa quase que o bicho me destrói ali beleza beleza aqui eu tenho que usar o último sino uso o sino aqui e vai fazer uma plataforma subindo né o boss é que tá lá em cima ou lá no alto então a gente tem que subir mesmo e a última runa se eu não me engano também tá aqui se eu não estiver enganado ela tá aqui se ela não estiver aqui nós vamos ter que procurar beleza destrói o bicho beleza ó tem um checkpoint aqui ó isso ai velho maravilha beleza pegar o life aqui a gente precisa da nossa espada né vamos ver se dá pra recuperar ela olha ó o boss tá lá em cima não adianta eu ir agora sem espada sem chance de derrotar então vamos matar mais um inimigo aqui pra juntar a energia aqui é uma parte que eu não preocupo em subir rápido sem espada não dá velho eu vou até descer mais pra juntar mais energia beleza ah bicho morre velho ali é bom tá com muita energia pessoal por isso que eu tô juntando beleza maravilha dá minha espada ah ah pessoal vai me detonar desse jeito meu life já era não vou conseguir matar a energia vou tentar né vamos lá ele é muito difícil meu life ainda não tá aquela coisa eu vou morrer bom estratégia dele desviar das pernas dele e abaixar quanto ele vier pra cima aqui ele costuma agachar em cima da gente cuidado com as pernas dele ó e abaixa ele dá aquela abaixada ali se você tiver em pé você vai apanhar só que é parar de fazer isso você põe pra cima e dá espadada só que fica num ponto onde essas energias que caem não batam na gente entendeu essa energia que cai aqui ela é fatal se você ficar tomando ela beleza ele vai movimentar os pés de novo ó desvia a perna e abaixa se você não abaixar você vai tomar muito dano aí beleza espanca ele daqui a pouco ele vai invocar os olhos dele vai expulsar os olhos dele da cara pra fora pra nos atacar também aí beleza ai meu deus ai meu deus beleza ah pessoal já perdi a espada é sem a espada é muito difícil matar ela aí já era com a espada a gente consegue ter uma chance sabe sem a espada já era perdemos a vida vocês vão reparar que quando a gente perde a vida a gente perde a shuriken também tá vendo a shuriken sumiu é que a minha ideia é subir com a minha vida cheia pra gente tentar enfrentar ele sem sem perder a life né ele é muito difícil cara eu até fui mais ou menos bem na primeira vez que o meu life tava abaixo a mesma coisa né vocês manjaram o macete eu acredito ó vai pra esquerda aqui ó esquerda porque quando ele bate o pé no chão ele trava você também então você tem que movimentar o quanto antes ataca ataca ó beleza ataca o massa consegui expanda aquilo e cuidado que ele vai andar pro lado oposto né tem que desviar as pernas dele de novo ó desviou abaixa beleza beleza não anda muito também não que ele vai te travar no chão se você ficar andando demais ataca 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 beleza se ele expulsar o olho dele da cara ele vai mudar de de padrão né ó beleza toca de lado beleza beleza devia de novo ó pula ai perdi minha perdi a espada isso boa pessoal verão nossa achei que ia morrer de novo no ufa suado pessoal perdi só uma vida mas o jogo é tenso vocês viram né e valeu pessoal espero que vocês tenham curtido essa essa gameplay aí vou ficando por aqui aquele abraço curtam o final do game e fui tamo junto até a próxima valeu tchau tchau